Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá, mano? E é o seguinte, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho de Everywhere, tá? Que é um jogo que tá prometendo demais. Mas como o vídeo, tipo assim, ele teve um bom impacto aqui no canal, né? Muita gente intrusou, muita gente comentou, né? Muita gente quer saber também a minha opinião sobre esse jogo. O que que vai virar? Se o jogo realmente vai ser tudo isso, né? Tem muita gente, mano, que tá muito, tipo assim, traumatizada com Cyberpunk, tá, galera? Mas vamos ser sinceros, mano. Esse jogo aqui não tem nada a ver com Cyberpunk. A grandiosidade desse estúdio aqui, por mais que ele seja recente, ele já é muito mais poderoso do que a CD Projekt Red, tá? Eu vou explicar isso pra vocês de uma forma totalmente diferente. Pra vocês entenderem o que que é a Build Rocket Boy, né? Que tá por trás, né? Da produção do Everywhere, tá? Eu já falei um pouco sobre os caras, já expliquei algumas coisas, mas parece que tem muita gente que ainda não tá entendendo o negócio. Simplesmente, né? Por tá traumatizada com Cyberpunk. Mas as coisas não são assim, tá, jovens? Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês entenderem. Pra quem não sabe, galera, o Everywhere, como eu falei pra vocês recentemente, ele tá sendo feito por uma empresa, né? Uma nova empresa chamada Build a Rocket Boy, tá? Que é nada mais, nada menos do que o Leslie Benzies. Nossa, mas SPL, você fala tanto desse Leslie Benzies, velho? Não é só uma equipe boa, tem que ter dinheiro, tá ligado? Tem que ter as coisas. Tá, a gente vai chegar lá. Eu vou explicar pra vocês devagarzinho pra vocês entenderem. Fala pra mim o GTA mais louco que você já jogou na sua vida. Pode falar aí que nós vai conversar aqui um pouquinho agora. Pra mim, o GTA mais da hora que eu já joguei na minha vida inteira foi GTA San Andreas. Você sabe quem foi o cara que fez GTA San Andreas? Foi o Leslie Benzies. Fala um outro jogo incrível da Rockstar que você já jogou, Luan, que é muito da hora mesmo. Que você fala assim, mano, esse jogo marcou minha vida. Sabe, Max Payne 3, que foi um, cara, foi um jogo que pra mim foi um dos melhores. A gente sabe que Max Payne 1 foi legal, Max Payne 2 foi muito legal também, mas Max Payne 3 foi revolucionário. Max Payne 3 foi muito louco. Sabe quem que tava por trás da produção do Max Payne 3? Foi o Leslie Benzies, galera. Sabe quem tava por trás? Nossa, mas GTA 5, cara. GTA 5 da Rockstar humilha, né? Sabe quem tava por trás de GTA 5, mano? Foi o Leslie Benzies, galera. O cara é muito monstro. Cês não tão entendendo, mano. Por isso, assim, que muita gente não entende na hora de eu trazer o vídeo falando sobre Everywhere. Nossa, o SPL já tá vindo com esse hype aí. Ah, os youtubers tão fazendo esse vídeo aí só pra hypar nós, que não sei o que e tal. Galera, Everywhere, ele tem um poder tão grande. Ele tem um poder tão grande de causar um trampo bom pra Rockstar que cês não tem noção, mano. Tá? O Sam Houser e o Leslie Benzies, eles eram uma dupla... Mano, os caras eram monstro demais na Rockstar, tá? Monstro demais. Por isso que eu comentei recentemente no vídeo do Everywhere que a Rockstar, mano, vai sentir um peso muito grande, muito grande de ter perdido o Leslie Benzies, tá? Cara, o maluco é um monstro, tá? Ele fez não só esses jogos que eu tô falando. Ele fez Max Payne. Ele tava envolvido desde o GTA 3, galera. GTA 3, GTA 4, GTA Vice City. GTA, aquelas DLC tudo do Vice City. Ballad of Gay Tones, sabe? Que é aquelas DLC do Vice City. Mano, o cara tava envolvido no jogo mais louco da Rockstar. Nas maiores produções da Rockstar. Outro detalhe importante demais também, galera, que eu pesquisei bastante sobre a vida do Leslie Benzies, né? Por onde ele passou, qual que foi as suas maiores produções, né? Igual a gente tá assistindo os jogos aqui. É o seguinte, mano. Red Dead Redemption. O primeiro jogo, vocês lembram, né, mano? Se vocês não sabem, mano, a Rockstar teve muito trabalho. Teve muita dor de cabeça pra produzir o Red Dead Redemption, velho. Só pra você ter uma ideia, galera. Eu vi um post, tá? E esse post, ele é oficial, tá, mano? Ele se trata sobre o Sam Hauser pedindo socorro, tá? Pro Leslie Benzies sobre a produção do Red Dead, né? Falando com o Red Dead, tava com muito problema nas câmeras. Tava com muito problema com o Buggy quando eles estavam produzindo o jogo naquela época. Tava muito complicado, tá? Com a chamada do Leslie Benzies pra ajudar eles nessa parada. Cara, o jogo, ele foi resolvido em pouquíssimos meses, velho. O cara organizou muita coisa. Tomou conta de muita coisa. O cara é muito foda, tá, mano? Muito foda mesmo. Só pra você ter uma ideia, ele foi programador. Ele já conseguia programar com 11 anos de idade, mano. Sem precisar de nenhum professor, de nada, velho. Entendeu? Então, experiência por trás de Everywhere tem de sobra, tá, galera? Tem de sobra. Caraca, velho. Nossa, então o Leslie Benzies é muito interessante, né, mano? O cara vai ser um monstro mesmo. Pois é, jovens. O cara, olha, ele já ganhou o prêmio da BAFTA, né? Que envolve produções gigantes de jogos, né? Ele e o Sam Hauser. Os caras ganham o prêmio. Os caras são muito bons no que faz. Tá, SPL, mas não é só uma equipe que faz um jogo bom, mano. Tem que ter grana. Sim, tem que ter grana. Mas você acha mesmo que o Leslie Benzies, sendo um dos maiores produtores de mundo aberto do mundo, mano, ele não vai ter grana. O cara tem muita grana, entendeu? E a equipe que ele contratou também tem muita grana. Mas não é só isso. Não é só isso, tá, galera? Tem uma empresa japonesa também, não, uma empresa chinesa, tá? Que eu vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês o nome. Uma empresa chinesa, certo? Que investiu no jogo 42 milhões. Ou seja, a empresa chinesa, ela sabe do potencial do Leslie Benzies. Entendeu? Tem muitas empresas lá fora que sabem do potencial que o cara tem. Muitas empresas lá fora, não. No mundo inteiro, né, mano? Porque o cara, ó, só do cara fazer GTA Vice City, que, nossa, né, revolucionou o negócio. GTA San Andreas e GTA V. Tá vendo esses GTA tudo aí? Que é os mais loucos que você já jogou na sua vida? Leslie Benzies tá envolvido nele. Ah, mas a CD Projekt Red também tava envolvida, né, em grandes produções. CD Projekt Red é uma grande empresa. Não é uma grande empresa, galera. A CD Projekt Red, ela é uma empresa da hora, né, com uma quantidade significativa de funcionários. Mas se você não sabe, a CD Projekt Red, ela tava passando por um processo muito difícil financeiramente, tá? Há muitos anos atrás, antes de lançar o The Witcher 3. O The Witcher 3, ele foi meio que uma válvula de escape pra essa coisa, entendeu? A CD Projekt Red, ela quase, digamos que quase faliu. A CD Projekt Red fez o The Witcher 3 pra tipo assim, ó. Mano, vamos fazer esse The Witcher 3 e vamos ver no que que vai virar, né? A gente tem que recuperar a grana. Tudo bem, ganharam muita grana. Isso é inevitável, mano, inevitável. Por quê? Porque o jogo é muito bom. Mas a gente tá falando, velho, de praticamente o crânio da Rockstar, entendeu? A gente tá falando do crânio da Rockstar. O cara é muito monstro, galera. O cara sabe bem produzir jogos. Inclusive, ele, acho que ele tá entre os três primeiros maiores produtores de jogos de mundo aberto. Jogos que você tem uma liberdade legal. Jogos que você tem uma coisa bacana. Uma coisa que eu acho muito interessante, sabe o que que é, mano? É que a Build a Rocket Boy, ou vamos falar o Leslie Benzies, ele age muito parecido com a Rockstar. Ah, não tem nada do Everwhere até agora. Tá, mas do GTA 6 também não tem nada, galera. Não tem nada. GTA 6 não mostrou nada, entendeu? E ele, assim, é muito semelhante, tá vendo que legal? Everwhere não mostrou nada. Mas eu tenho certeza que na hora que mostrar, o negócio vai ser louco. E é igualzinha a Rockstar faz. Ela não mostra nada. Mas na hora que mostrar, o bagulho vai ser louco. Pode esperar que isso aí vai dar uma concorrência muito da hora. E é claro, né, mano? Quanto mais concorrência em jogos, quanto mais produções diferentes, melhor pra nós, mano. Isso aí é sem dúvidas. Tipo assim, ó. Tem muita gente falando de hype de Cyberpunk, né? Falou, ah, mas tinha muito jogo que iria aparecer com GTA. GTA e Watch Dogs e Cyberpunk foi o exemplo disso. Velho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, galera. A gente tá falando de, digamos, Rockstar contra Rockstar. Entendeu? Por quê? Porque o Leslie Benzes, o cara... Mano, o cara é um monstro. Vocês não têm ideia. Igual eu acabei de falar pra vocês. GTA San Andrés, Vice City. GTA 5, mano. Mano, GTA 5. Foi o Leslie Benzes que tava por trás da parada, filho. Olha o GTA 5, a imensidão de coisa que não tem pra fazer. Que jogo mais louco. Leslie Benzes é muito foda, tá? Então, Everywhere, na minha opinião, vai ser um jogo monstro, tá? A equipe por trás do Everywhere é uma equipe assim, ó. Além do que a gente... Além do que eu esperava, pra falar a verdade. Tá ligado? Só da gente ter Rockstar como base ali, tipo, né? O Leslie Benzes, já é, mano. Mano, já é uma responsabilidade muito grande. Tipo assim, ó. Já é um impacto muito grande. Só do Everywhere anunciar um novo jogo com ex-funcionários da Rockstar, com ex-presidentes da Rockstar, mano, os investidores já abrem o olho. Isso aí não precisa nem do cara aplicar dinheiro, entendeu? Não precisa. Já vai ter gente pra fazer isso aí. É igual a CD Projekt Red. A CD Projekt Red, ela ganhou muita grana com The Witcher. Mas por trás daquilo ali, galera, tinha muitos investidores no jogo. Vocês viram que quando lançou o The Witcher, vários investidores tiraram a jogada fora, entendeu? Saíram fora. Porque eles ficaram com medo ali do jogo virar um verdadeiro desastre, né? Infelizmente, o verdadeiro desastre aconteceu. Por quê? Porque a primeira impressão é a que vale. Principalmente The Witcher, né, mano? Que prometeu, né? O jogo foi anunciado em 2012. Muitos e muitos anos, né? Foi o quê? 2012, 8 anos, quase 10 anos. Muitos anos anunciado e foi, né? Falando que ia lançar e foi adiando, 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 adiando e lançou tudo quebrado, velho. O problema é esse, entendeu? É muito mais fácil fazer igual a Rockstar ou talvez ainda o Leslie Benzies aí quietinho. Fica quietinho, entendeu? E anuncia na hora que o negócio estiver legal, bacana e bonito. Certo? O cara é um monstro, tá? Everwhere pode ser um dos maiores jogos, tá? Que pode superar a GTA. Escuta o que eu tô falando. Eu acredito muito nisso. Por que que pode superar a GTA? Porque o cara foi o criador do GTA V, do GTA III, do Max Payne. O cara criou o GTA San Andres. O cara criou. Entendeu? Então não tem como a gente não botar fé no estúdio do Everwhere. Inclusive, agora imagina ele se juntando. Igual eu falei pra vocês. Com a mina responsável por trás da ambientação do Call of Duty, né? Com pessoas envolvidas na criação do Hellblade 2 sendo a saga. Com pessoas envolvidas, né? Na criação gráfica do Battlefield V, meu irmão. Vocês têm noção do time por trás de Everwhere? Tem muita gente que fala. Nossa, mas você tá mostrando gameplay de GTA no fundo do vídeo, mano. Nada a ver, galera. Pelo amor de Deus, né, mano? Não precisa nem de ser inteligente pra saber. No vídeo do Everwhere, eu deixei claro na tela escrito que não se trata de vídeos de gameplay do GTA. Pelo amor de Deus, né, mano? O vídeo do GTA... Mas por que você põe vídeo do GTA, então, se você vai falar de Everwhere? Por que, galera? O Everwhere, ele vai vir pra competir com o GTA. Vai ser bem semelhante ali à pegada. O que eles querem trazer. Entendeu? Liberdade, mundo aberto, essas coisas. E por que? Também o Leslie Benzins, ele é um envolvido do GTA V, mano. Então, eu usei o jogo só como exemplo, mano. Pra exemplificar pra vocês, entendeu? Pra vocês terem uma noção só da coisa. E pro vídeo ficar um pouco dinâmico também. Sem precisar ficar mostrando a minha cara aqui, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia mesmo. Mas pra quem não tá acreditando nesse projeto, eu vou falar, hein, mano. Não compara... Ó, não compara esse projeto com Cyberpunk e nem com Watch Dogs, galera. Não compara. Isso aqui é um tipo de empresa que vai trazer um jogo a cada seis anos. Eu acho. Sete anos. Igualzinho a Rockstar faz. Com GTA, Red Dead Redemption. Tá ligado? Ah, mas eu depois do Cyberpunk não acredito em mais nada. Você que perde com isso. Entendeu? Porque vamos supor que lança um jogo monstro. Né? Red Dead Redemption 3. Ah, não vou comprar nada. Não, mãe. Você tem que acreditar na produção dos caras. Você tem que ver, pesquisar. É igual eu falo pra vocês. Aqui no canal, eu vou compartilhar coisa da hora com vocês. Entendeu? Coisa que realmente vale a pena. E tem muita gente que acabou com o vídeo que eu fiz sobre sete razões pra você não comprar Cyberpunk. Nesse vídeo eu falei sobre sete pontos que pode fazer muita gente não comprar o jogo. E foi dito e feito, mano. Nesse vídeo eu expliquei todos os pontos negativos que pode quebrar o jogo. E foi dito e feito, mano. CD Projekt Red é uma empresa top? Claro que é uma empresa top. Ela é The Witcher, mano. The Witcher é sensacional. Só que eles tem só The Witcher, mano. The Witcher 3. Tá? Porque o 1 e o 2 não foi revolucionário. Entendeu? Não foi algo que teve uma visibilidade significativa. Igual teve o The Witcher 3, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. São comparações idiotas, galera. Não tem nada a ver a gente comparar o Rockstar, um exemplo, com o CD Projekt Red. Não tem. Tem gente que fala, ah, mas Cyberpunk falou que ia peitar a GTA. Eu nunca acreditei nisso, mano. GTA. Ó, GTA, Rockstar. Peitar Rockstar não é fácil, galera. Olha o Red Dead Redemption. Eu jogo todo dia o Red Dead Online. Todo dia eu jogo. É sério. Quem tiver... Eu tenho uma conta na Rockstar. Eu peguei o jogo pela Rockstar. Não foi pela Steam. Mas quem tiver eu adicionado lá vai ver as horas que eu tenho de jogatina. Eu jogo todos os dias. Eu devo estar com mais de 100 horas de jogatina já. Então, assim, ó. Tô jogando todo dia. O jogo é uma obra de arte que, olha. Nossa, meu Deus do céu. É impressionante, mano. Impressionante, tá? E teve, né? Quando o Red Dead Redemption 2, ele foi lançado em 2018. O Leslie Benzies já tinha saído em 2016, tá? Mas, assim, ó. O Red Dead Redemption, ele foi lançado em 2018. Mas, assim, o online dele no começo não era tão bom. Ele tinha ali algumas decadências. Algumas coisinhas ruins e tal. Mas foi melhorando bastante. Cara, tá sensacional agora o jogo, tá? Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. Mano, não compara Watch Dogs. Não compara Cyberpunk. Não compara nada com Rockstar, tá? E também com essa, com essa, com essa, a Builder Rocket Boy aí, que é a nova, né? Desenvolvedora por trás desse Everywhere aí, que é o Leslie Benzies e a equipe por trás do jogo. O cara é um monstro, mano. O cara... Só pra vocês terem uma ideia, GTA, ele é muito do que ele é hoje. Esse, 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 essa fama que ele tem hoje, grande demais. Essa parada muito extensa, né? Que aumentou muito a popularidade do jogo. É graças ao Leslie Benzies. Se vocês pesquisarem em qualquer lugar do mundo, vocês vão saber disso. Qualquer lugar do mundo. O Leslie Benzies é o cara que impulsionou GTA. Ele é o cara que transformou, que renovou, que... Mano, revolucionou GTA, entendeu? O cara é um monstro. Entendeu? O cara sabe o que faz. Então, vamos, né? Ter um pouquinho mais de lógica. Parar de ficar fazendo comentário nada a ver, entendeu? Os vídeos que eu tô trazendo pra vocês tem... Mostra no fundo o GTA. Por quê? Porque vocês... Só pra vocês ter uma base, assim, tipo... Pra eu explicando o vídeo pra vocês e não ficar com a tela preta ou sei lá, eu falando aqui, tá? Mas é isso mesmo. Beleza? Everywhere é um jogo que eu tô muito, muito hypado, tá? Eu tô falando dele de novo pra vocês, porque eu vi que deu muito, né? Um resultado legal no vídeo passado. Explicando um pouco pra vocês. Mas é isso, mano. O jogo é louco demais. A ideia do jogo é louca demais, entendeu? A promessa, né? Que eles tão querendo trazer do jogo é muito, muito interessante. E quando se trata de Leslie Benzies, vamos ficar de olho, velho. O cara é monstro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fica tranquilo, tá? Eu não vou criar nenhum hype ou nenhuma outra coisa que seja irrelevante. Até porque eu também vou mostrar pontos negativos de alguma coisa. Vou mostrar tudo que pode estar acontecendo de negativo em um jogo pra vocês, tá? Mas vamos, né, dar crédito àquilo que realmente merece o crédito, mano. Entendeu? Tem o site oficial do Everywhere já. A galera tá em andamento, entendeu? Tá produzindo, tá fazendo, tá devagarzinho, sem pressa. Igualzinho a Rockstar faz, sem pressa. Tudo belezinha, tudo bonito. Mas na hora que sair, a Rockstar vai ter uma concorrente. Disso aí vocês podem ter certeza, tá? Grande abraço. Tudo de bom sempre. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou. Amém.